O primeiro projeto é um projeto que eu fiz, que eu estou desde 2007 envolvido, fiz junto, enfim, desenvolvemos com o Paulo Mendes da Rocha, que é um projeto de um... dois edifícios, basicamente, um museu e um teatro em Vitória, no Espírito Santo, que se chama Cais das Artes. É um projeto que tem... começou em 2007 o projeto mesmo, ele foi concluído em 2008, a obra começou em 2010, e já essa é a segunda vez que ela para, ou seja, agora ela está parada, a obra, enfim, é um processo longo e bem difícil de acompanhar, porque, enfim, está associado a uma obra pública do governo do Estado, está associada a uma série de dinâmicas próprias das contratações públicas, mas, de todo modo, é uma obra com porte e uma dimensão que também, enfim, não é simples, tem muitos interesses, muitas coisas em volta de uma obra desse porte, ainda mais para uma cidade como Vitória, que é bem carente de grandes equipamentos públicos. Nesse caso, acho que esse vai ser o primeiro teatro... O maior teatro lá hoje tem 400 lugares, e esse é um teatro para 1.400 lugares, com possibilidade de receber óperas, enfim, espetáculos maiores. E o museu é um museu de 3 mil metros quadrados, de área expositiva, mais as áreas técnicas, que também vai permitir que Vitória entre em um certo circuito de exposições que hoje estão de fora. Mas, além desse aspecto da infraestrutura, digamos, cultural da cidade, tem uma conexão, enfim, tem uma situação que é muito interessante, que é onde ele está implantado, que é esse aqui é o pavilhão do museu, com o seu anexo de serviço técnico, e esse é o edifício que estava começando a concretagem do edifício do teatro. Essa foto está tirada de um edifício do lado de Vitória, esse é um braço de mar, o canal da Baía de Vitória, que vai dar no porto original da cidade, que é mais para dentro, desse lado é o mar aberto, e essa é uma ponte que conectou Vila Velha, que é uma cidade bastante grande e importante também, portanto, são duas cidades em torno dessa baía, essa é a prainha de Vila Velha original, e esse é o convento da Penha, que é um convento jesuítico de, acho que, 1500 ou começo do século XVII, que é impressionante e é uma referência de paisagem para a cidade bem forte. E essa esplanada onde o museu está implantado, na verdade, é um fragmento de um aterro, que toda essa região é um grande aterro que foi feito em Vitória, acho que nos anos 70, 60, mas que também é um fragmento de um projeto que o Paulo tinha feito nos anos 90, que era um projeto que pensava a reurbanização de toda a Baía de Vitória e criava um sistema de navegação para transporte de passageiros e tratava essa grande frente como uma nova frente para o mar, que fora o lado da praia que a cidade tem para o mar aberto, era uma relação com a água e entre a água e a cidade poderia ser bastante intensa e não é. Então, na verdade, esse projeto é quase que um ensaio desse projeto maior que está ligado a criar uma frente, uma rede de espaços públicos que conectam a cidade ao mar. Acho que tem essa dimensão mais objetiva que eu estou falando da relação com a ideia de infraestrutura, mas também tem uma relação poética com a ideia de infraestrutura. Essa é a primeira maquete que o Paulo fez do projeto e a única, na verdade, a partir disso que a gente desenhou aquilo que vocês viram construído e faz parte da maquete esses barquinhos, que essa ideia da relação do território que chega ao mar e a relação de como isso se debruça para o espetáculo, como ele chama, ele usa esses termos, o espetáculo do trabalho, que é o porto em atividade, os grandes navios que passam por ali, ou seja, como é que essa cidade é quase que uma plateia para ver esse trabalho e essa maravilha que é a transformação da natureza pelo trabalho do homem. Enfim, esse é o discurso do Paulo. E essa imagem poética é um pouco o que está representado nessa maquete, que mostra aqui o pavilhão do museu, e esse aqui é o teatro, e a frente regularizada aqui desse aterro, que já é uma linha reta, na verdade, a gente só consolidou isso, com os pés, os pilares do teatro dentro d'água, criando uma espécie de canal, também uma certa... também uma imagem, na verdade, que é bem poética, e que ele usa sempre a referência de Veneza para tratar desses espaços que têm um espaço constrito aqui, ligado a uma navegação maior, e que você pode chegar de barquinho para o que está aqui, que é o bar, enfim, tem toda uma narrativa em torno do projeto que está ligada a esses aspectos de uma cidade como Veneza. E aqui é um outro barquinho, acho que tem uma coleção de barquinhos, esse aqui já é um petroleiro, que é quase da dimensão do edifício, o edifício tem 150 metros. E acho que isso é bem importante no projeto, e, de fato, isso acontece lá. Esse aqui já é uma fase mais recente da obra, esse aqui é o balanço de uma das extremidades do museu, e aqui tem um rebocador passando. Aqui tem um navio que é também do tamanho do... quase do tamanho do museu. E esse aqui é um pouco maior ainda, mas, enfim, eles passam bem próximos, isso é um espetáculo bem impressionante. Essa foto é tirada do convento que eu mostrei antes, e aqui dá para entender um pouco como é Vitória, que tem essas cadeias de montanhas incríveis, tem a ilha de Vitória, que é conformada por esse canal, que dá a volta lá por trás e sai de novo no mar por aqui, mais ou menos, e essa grande esplanada, que é o ganhado do mar, que é o grande aterro, que no projeto de urbanização do Paulo era uma grande frente, tinha mais de um quilômetro, com vários edifícios institucionais, e, enfim, uma chegada que, na verdade, hoje ela é quase que um bairro residencial de casas de pequenas... lotes pequenos, enfim, uma coisa meio... até um pouco inapropriada para essa área toda. E acho que esse projeto do museu é uma tentativa de começar, mesmo que em fragmentos, começar a dar um novo caráter para essa frente. E aqui dá para ver um eixo importante, que é o eixo da Avenida Saturnino de Brito, que foi nomeada assim, mas, enfim, o projeto é dele, que é um projeto que estabeleceu uma rede de canais e também um sistema viário. E essa avenida, o eixo dela termina no Convento da Penha, que é logo aqui do lado onde foi tirada essa foto. E, portanto, não tem uma continuidade de fato, mas tem uma continuidade visual com essa área do museu. Esse eixo visual é bem importante para a cidade, passa por essa região, essa praça entre o teatro e o museu, mais ou menos se refere a esse eixo visual. Enfim, como é que foi... Como é que a gente imaginou que... Qual é o argumento para dizer que, de fato, se constrói uma frente da cidade para o mar com dois equipamentos desse porte, enormes? Então, aqui tem uma outra relação que eu posso imaginar, que é quase da escala dessas estruturas, do porte dessas estruturas, melhor dizendo, que a solução para isso é elevar ao máximo possível os edifícios do chão e não criar uma barreira, criar o mínimo de barreiras possíveis. Então, a área do teatro que tem os serviços e carga e descarga reduzida ao máximo, duas escadas que dão acesso ao foie superior e essas passagens livres, essa coberta aqui junto ao mar, e um restaurante e bar aqui também olhando para o mar. E o grande pavilhão do museu, que está suspenso só em seis pilares, e tem algumas circulações, o acesso e um pequeno apoio aqui e a caixa da área técnica. Portanto, tem 300 metros de comprimento essa praça, por 70, com poucas barreiras, e todos esses eixos de viários conseguem ter vistas e manter as vistas para o lado oposto do canal, que é a paisagem com o convento, Vila Velha, enfim. E essa é a sessão, enfim, só para mostrar um pouco como é que é construído isso, mas, de fato, esse corte é bem oportuno, porque a gente evitou o que é fechado, mas, enfim, de qualquer maneira, isso existe lá, essas passagens, esses térreos totalmente desimpedidos. E esse é para ilustrar um pavimento acima, já com o foyer do teatro do Balcão Superior, que está sobre a água, já sobre o mar, e aqui os salões de exposição do museu, que têm uma conexão por uma ponte, enfim, aquela forma que vocês já viram, cria esses vazios e essas vistas diagonais. Isso é um estágio da construção onde a estrutura de concreto só estava pronta. e esse é o pilar central, tem mais dois pilares nas extremidades, vezes dois. Criam duas grandes paredes de concreto, protendido, tem sete metros de altura, 55 de vão e 18 de balanço para cada lado, e 20 metros de distância entre elas. Essa é a estrutura básica que suporta todo o edifício do museu. E aí tem umas aberturas nessas vigas, que são passagens para um sistema de rampas que está do lado de fora. Isso também é uma... Enfim, essa tem uma junta aqui de dilatação, não é de dilatação, é uma junta mesmo entre o pilar das extremidades, esse pilar é fixo, e quando isso tem um movimento, aqui tem um aparelho de apoio que permite o movimento. Esse tipo de equipamento é típico de pontes, enfim, é dessa escala, desse porte, a estrutura do projeto. E sob essa estrutura de concreto, pendura a estrutura metálica, que é o que faz a forma irregular do perfil do edifício, e também conforma os salões de exposição. Essa aqui é uma das extremidades, aqui dá para ver a ponte que eu mencionei, e aqui atrás está o convento. E esse é o aparelho de apoio que permite a movimentação da estrutura toda. Isso já é bem mais recente, já o fechamento, essas áreas fechadas. E essas são as... Vou voltar aqui. E essas são as áreas internas do museu, que no último pavimento, que são os salões que se conectam, e tem os vazios por onde você vê ainda o mar aqui, ou a cidade desse outro lado. Aqui o teatro, com essa passagem que um dia vai ser livre aqui desse entulho, e é o bar no lago à frente, esses pilares que estão dentro do mar. Bom, acho que esse projeto do CAIS acho que se conecta de várias maneiras com o que eu queria... O tipo de aproximação que eu queria fazer entre um projeto de arquitetura e um projeto de infraestrutura, apesar de não ser um projeto propriamente de infraestrutura, ele usa alguns recursos dos projetos de infraestrutura, técnicos, ou mesmo, enfim, se integra num sistema maior que está ligado a uma escala, como a Regina estava falando, do Parque Dom Pedro, ligado a uma escala que é menos local, mas também ligado a uma escala da cidade toda. E acho que isso é uma coisa que falta um pouco em Vitória, já houve mais, e acho que é uma coisa interessante que o projeto de alguma maneira recupera, que é tentar entender essas frentes, essas dimensões na escala da cidade toda. Esse projeto já é um projeto bem diferente, é um projeto muito pequeno, bem pontual, é uma transposição de nível em Salvador, no centro de Salvador, Ladeira da Barroquinha, uma ladeira famosa lá em Salvador, onde tem vendedores de produtos de couro. E aqui a ideia é um pouco... A gente tinha que... Enfim, a questão ali era como melhorar a funcionalidade dessa ladeira, que era uma ladeira de paralelepípedos, escorregadia, mas que tem um fluxo muito grande de pessoas, que conecta a parte próximo ao elevador Lacerda, com um terminal de ônibus metropolitano, e também tinha sido ocupada sucessivamente por esses vendedores ambulantes que foram se estabelecendo, então tinha um uso também não só de passagem, mas um uso relativamente consolidado de estar. Então, a nossa proposta, a nossa tentativa era de como articular esses dois usos e como criar uma transposição de nível que permitisse tanto ser eficiente no sentido de transpor o desnível, como também de estar. Então, é bastante óbvia a solução, na verdade, que é criar duas escadarias diferentes. Uma que tem patamares maiores e uma outra escadaria com degraus comuns, normais, de dimensão normal. Isso arrumado, conciliando as entradas das lojas que estavam em diferentes níveis, acabam criando patamares, pelo estreitamento da escadaria, criando patamares que eram onde se instalariam aquelas barraquinhas que antes ficavam na periferia, aqui de uma maneira torta, e disciplinando um pouco isso, também dando a possibilidade de ter iluminação, energia elétrica, até esgoto, a gente previu. E, enfim, articulava também esses níveis dos interiores com esses platôs. E aqui era uma escadaria mais rápida, digamos, mais direta, e aqui tinha outro ritmo, apesar de ser mais eficiente essa escada, você tinha umas áreas de estar. Tem umas áreas de estar, você está construído. E aqui, enfim, só para dar um contexto, aqui é essa Praça Castro Alves, aqui é o mar, aqui é o cinema Glauber Rocha, que é um cinema famoso em Salvador, aqui de onde é tirada essa foto é o campanário da Igreja da Barroquinha, que foi o primeiro terreiro de Umbanda de Salvador, e lá para frente, seguindo aqui, você vai chegar no terminal de ônibus. O que eu acho, enfim, a gente, além desse partido, digamos, de como resolver essa questão geométrica quase, acho que a gente conseguiu se dedicar bastante aos detalhes desse projeto. Bom, isso aqui é um diagrama do que eu estava falando antes, uma escada mais lenta, uma escada mais rápida e os platôs. E aqui é onde seriam ocupados. No fim, durante o processo todo, a gente não sabe se a prefeitura, que no fim era quem encomendou o projeto, apesar de não ter sido quem contratou, tinha a intenção, de fato, de reinstalar os ambulantes aqui, a gente sempre acreditou que sim. No fim, até hoje, eles não apareceram de volta, mas alguns deles se instalaram nessas lojas que estão ali, e, enfim, a prefeitura fez um movimento de ajudar a regularizar e promover alguns incentivos para que eles se instalassem nesse comércio aqui. Mas eles são bem menos do que eram, enfim. Até agora, esses espaços não foram usados desse modo, ficaram só os platôs mesmo. Mas o que eu estava mencionando era que a gente conseguiu desenhar e conseguiu produzir peças em granito cortadas com curvas, enfim, a tecnologia de corte já com jato d'água, enfim, fazer, usando os mesmos materiais que estão no centro todo de Salvador, fazer uma geometria, fazer que eles se adequassem uma geometria nova, diferente do que tinha sido usada até então para conseguir esse resultado. Foi bastante bem executada, tem uma história que a escada de cima, que a gente não fez, que é muito feia, que é essa aqui. Eles resolveram fazer essa rampa em diagonal, aqui a prefeitura já estava pronta essa obra, e pediram para o... enfim, contrataram uma empreiteira depois da obra pronta para fazer isso aqui. E o cara que foi com o caminhão para destruir o que estava feito e fazer isso errou de escada e destruiu todo esse pedaço aqui, achando que era essa aqui que tinha que fazer. Enfim, a gente ficou na véspera da inauguração, enfim, foi bem traumático para a gente, mas, no fim, acabou dando... deu para reconstruir, e o resultado geral até que surpreendente para ter sido uma obra que a gente estava tão longe, e, enfim, feita, no fim, para a prefeitura. acho que a gente conseguiu um resultado de execução bastante razoável, conseguir ter uma certa precisão nos acessos, mantendo as alturas que eram desejáveis, com os degraus iguais, enfim, é bem delicado, apesar de parecer muito simples, era um projeto bem delicado. e essa aqui é a escada que conecta a cota de cima do cinema, que é uma escada que já estava lá, aqui é o pátio da Barroquinha, com a nossa escada em granito e pedra portuguesa. Bom, o terceiro projeto, que é o Centro Aberto, é um projeto em que a gente participou, não é um projeto que foi feito a muitas mãos, um projeto que surgiu, a origem dele é na prefeitura de São Paulo, tem uma série de workshops e com a consultoria do Iangel, e, a partir desse período grande de workshops, foi implementada, digamos, uma metodologia que o Iangel emprega, que é fazer projetos piloto de ativação de espaços públicos e com algumas premissas de ativação, para poder avaliar o desempenho dessas intervenções, conseguir ter resposta dos usuários e conseguir formular, finalmente, um programa de intervenção que seja, que já tenha sido testado, já tenha sido experimentado, e, enfim, tem um caráter provisório, temporário e bastante experimental. E foi um projeto que eu acho interessante, eu quis mostrar porque está ligado, obviamente, a uma rede de espaços públicos possíveis em São Paulo, que já existem, na verdade, apesar de a gente sentir que não há suficientes, talvez não haja mesmo, mas, enfim, dentro de um espaço já bastante configurado, com intervenções relativamente simples, eles podem ser muito úteis, muito utilizados. E tem uma outra dimensão que eu acho que é interessante, que é esse tipo de projeto, o jeito que foi feito o processo pelo qual foi produzido esse projeto, e esse nível de experimentalismo, que, inclusive, a gente acabou, até lembrei um pouco do que a Suzana estava falando antes, com relação às aprovações todas, a gente acabou testando não só o resultado do que é o desenho disso, e como é que é o desempenho dos materiais, como é que as pessoas usam, mas também como é que é o processo de intervir num espaço, de fato, público, que tem a Prefeitura, tem o Ilume, tem a Depav, tem a CT, no fim, o processo, esse projeto precisou de 108 assinaturas para poder acontecer. E a gente não conseguiu ligar a luz até a inauguração, foi impossível, e os materiais todos que a gente usou aqui só foi possível usar porque era um projeto experimental, porque a Prefeitura tem restrições de uso de materiais, que só os materiais catalogados e testados, e dentro de uma certa lógica que é quase impossível de transformar. Se você for fazer um projeto definitivo, você tem que se ater a isso. Inclusive, desenho de imobiliário urbano é muito limitado, você não pode usar qualquer banco. Enfim, acho que o caráter experimental desse projeto, portanto, é enorme, é muito além do que o próprio resultado mostra, que vocês vão ver nas fotos, que é muito pequeno. Eu espero que isso, essa experiência toda, interfira também nesses processos, que são, acho que, o grande impedimento que a gente tem para conseguir projetar. Não é só falta de repertório, falta de conhecimento, mas tem muitos elementos que acabam determinando que a gente tem espaços públicos de tão má qualidade como a gente tem. Então, isso aqui, esse é o Largo São Francisco. o projeto previa seis projetos-piloto, o Itaú resolveu patrocinar dois, contratou a gente para fazer esses dois, o Largo São Francisco e o Largo Paissandu. O Largo São Francisco, a gente fez pouquíssima coisa, nos dois a gente fez pouquíssima coisa, na verdade. Aqui são os respiros do metrô, estavam gradeados, tinha uma vegetação muito mal cuidada, umas moitas enormes, e criavam uns percursos bem tortuosos, que vinham aqui da... O único eixo que estava aqui também estava obstruído visualmente. A gente fez uma grande limpeza aqui e criou um plano horizontal, basicamente, que permitisse que as pessoas ficassem aqui, em vez de ter um espaço gradeado, vazio, que era uma barreira para o fluxo, criar um plano horizontal. Isso, obviamente, foi conectado com várias ações de programação, ou seja, de conseguir incentivar comida ambulante, agilizar as licenças para que isso acontecesse, promover um cinema ao ar livre, a gente pintou essa tela nessa empena, e alugar projetores e fazer uma programação junto com a Secretaria de Cultura. A gente instalou um container aqui que guarda à noite todas as cadeirinhas de praia e os guarda-sóis. Também serve de base para registrar todas as manifestações de quem usa, no sentido de ter... Tinha uma pesquisa estruturada mesmo para conseguir avaliar o resultado disso. Enfim, esse período era para durar três meses, foi estendido para seis, e a programação hoje... Hoje eu fui lá, por acaso, e as cadeirinhas ainda estão. Tem um cara que abre o container, distribui as cadeirinhas, mas a programação mesmo diminuiu muito, mas, espontaneamente, as pessoas vão, tem gente que vende comida, e acabaram decidindo manter o deck lá, que ainda é surpreendente, porque era para ser para três meses e está um ano e meio, e ainda, apesar dos técnicos da prefeitura terem dito que iam pôr fogo na segunda semana, ele ainda está lá e está bem conservado, relativamente bem conservado. É mais ou menos isso que está, ainda hoje, acontecendo. Isso é a única estrutura que a gente acabou construindo, de fato, acho que a gente tirou muito mais material do que pôs. Isso é uma coisa interessante. Aqui estava rolando um filme, tinha shows, também era um palco. Não dá para ver muito bem, mas, enfim, esse era o projeto, a implantação do projeto para valer. Aqui tem uma coisa interessante de mencionar, que é, que eu acho que tudo isso que eu comentei parece um pouco abstrato, mas tem um desenho, ou seja, acho que a programação é importante, todos os processos são importantes, mas, enfim, aqui o alinhamento disso está no alinhamento da Rua São Bento, que conecta com uma travessia de pedestres que dá no eixo do portão do Largo São Francisco. Isso implicou, a gente conseguiu reduzir uma faixa, duas faixas praticamente da avenida, para pedestre analisar um pouco essa travessia, diminuir o pedaço, o tanto de travessia, fez um tratamento paisagístico, mas as cotas, enfim, tudo isso está, de alguma maneira, articulado com esse espaço, para que a gente conseguisse ter as visuais, que eram interessantes de ver, desde o Patriarca lá, que está posicionado aqui, bem tangente a essa fachada, que no projeto da Praça do Patriarca foi relocada a escultura, e quase que o São Bento, lá do outro lado, você conseguisse ter uma conexão visual o maior possível entre a Faculdade de Direito e a Praça. Enfim, coisas de desenho mesmo, que acho que são importantes também. E esse é o Paissandu, que é um pouco mais fragmentado, é mais difícil de imaginar, tem muitas frentes, tinha uma diversidade de programas, e aqui, na verdade, o que é menos formal, é mais associar programas aos usos que estão em volta. Aqui é a Galeria do Rock, a gente pôs um palco de hip-hop aqui, que a galera fazia disputas, enfim, ficava uma roda enorme aqui. Aqui, atrás dos pontos de ônibus que tem nessa fachada, tem aqui o ponto chique, aqui eram todas as áreas de comidas, e aqui são duas ocupações. E a gente instalou um deck aqui e brinquedos de criança. Nunca ninguém tinha visto criança, nas visitas que a gente fez, não tinha criança nenhuma no Largo. E no dia seguinte, que a gente inaugurou, abriu isso aqui, estava lotado de crianças, todas que moram nessas ocupações, obviamente, e não tinham nenhum tipo de equipamento. Além disso, a gente pintou os pontos de ônibus com coisas bem simples. Esse é o container que guarda ainda todos esses pequenos mobiliários. Outra coisa curiosa é que as pessoas chegavam lá e perguntavam quanto custa para alugar. Não, mas precisa dar o documento? Não, mas pode pegar e usar, enfim, coisa bem surpreendente, para a gente não estar acostumado um pouco com isso. Esses são os brinquedos que eu mencionei, as crianças e as famílias todas que moravam por ali que não eram visíveis, digamos, começaram a ser. Enfim, acabaram os projetos construídos e esse é um ensaio, é outra coisa, bem diferente, e acho que esse tem mais a ver com o tema, na verdade, do ponto de vista da ideia, da relação possível, que era o que eu queria trazer um pouco para vocês, a relação possível entre arquitetura e infraestrutura. Esse projeto foi um ensaio que foi encomendado para uma publicação e acabou virando um projeto que a gente mostrou na Bienal de Arquitetura. e acho que tem um pouco do que, até a Regina, que foi minha orientadora no mestrado, um pouco do tema do meu mestrado, que era justamente essa relação entre projeto de arquitetura, acabou virando isso, muito graças à Regina, a ideia de como relacionar projeto de arquitetura com projeto de infraestrutura, menos do que o conceito, mais a prática. E acho que, enfim, como vocês puderam ver, eu sou alguém que atua, de fato, na prática, e o que me interessa é como que a gente consegue encontrar protocolos de conexão entre projetos de arquitetura e projetos de infraestrutura e quanto eles podem se retroalimentar. E acho que a gente viu muito isso na apresentação do Parque Dom Pedro, e acho que é interessante como o desenho é importante para conseguir realmente realizar uma dimensão além da funcional para a infraestrutura, que era a visão que se via nas intervenções anteriores, e como é que a gente consegue incorporar procedimentos de projeto de infraestrutura dentro de um projeto de arquitetura ou vice-versa, como é que projetos de infraestrutura podem se beneficiar de uma certa flexibilização dos programas, acrescentar dimensões formais que um projeto de infraestrutura por natureza tende a ser o mais eficiente possível, e às vezes a arquitetura não necessariamente é a mais eficiente possível, enfim, como é que a gente consegue imbricar as duas práticas que acho que é uma coisa que está na cabeça de todo mundo que trabalha com isso, inclusive a Suzana mencionou também na apresentação dela, finalmente um arquiteto conseguiu entrar dentro do universo dos engenheiros, que é quase como se fossem dois campos de atuação diferentes, mas no fundo a gente está construindo a mesma cidade. Basicamente esse projeto tenta, a ideia dele é como é que a gente consegue, através de um elemento arquitetônico, pensar a cidade toda. então como é que a gente consegue trabalhar na escala metropolitana fisicamente, não só como efeito, mas fisicamente na escala metropolitana através da arquitetura. Então a ideia que a gente usou foi de usar a ideia de rede, obviamente, e inverter um pouco a lógica da infraestrutura, que normalmente é baseada na ideia de rede, mas ela é informe e monofuncional, ou seja, você tem uma rede de metrô que se adequa à topografia, mas todos os pontos e os nós são estações de metrô para transporte. Aqui a gente quis inverter o sinal e pensar a arquitetura como uma rede rigidamente estruturada e formalmente estruturada, mas não determinada funcionalmente. Ou seja, cada torre pode ter qualquer uso, mas o que faz isso ser um sistema é a sua forma, ou seja, é uma distribuição em um grid rigoroso e com a mesma cota de topo. Isso aqui é o pôsterzinho que a gente fez lá para a Bienal. Não tem nada a ver com o que eu estava falando, mas enfim, a ideia era essa. Essa é a topografia de São Paulo, as várzeas, do Tietê e do Pinheiros, e a ideia é superpor um grid regular de três quilômetros e meio, quatro quilômetros quadrados, formando quadrados, e em cada ponto de conexão desse grid virtual haveria uma torre. E aí, enfim, tinha uma brincadeira bem legal, divertida, de ver onde estavam caindo essas torres exatamente. A projeção da torre seria 40 por 40, que é razoável de pensar que seria factível até. A gente tentou vender para os incorporadores, mas ninguém ainda comprou o projeto, a gente talvez um dia consiga fazer. Mas porque é factível de fato, não tem nenhuma tecnologia, nem nenhuma grande intervenção impossível, do ponto de vista, inclusive, da propriedade. e a cota, que é interessante, é que a cota de topo delas seria alinhada por uma cota que a gente arbitrou aqui, só para ser bem exagerado, a cota do Pico do Jaraguá. E isso acaba criando um plano horizontal de referência para poder avaliar as diferenças de cota que a gente pouco percebe em São Paulo. Ou seja, os edifícios que estão nas várzeas vão ter mais andares do que os edifícios que estão próximos ao espigão da Paulista. E aí a gente teria uma rede de topos de edifícios alinhados, numa distância que ainda é possível ver um ao outro, e, portanto, se conseguir estabelecer quase que uma nova geografia construída para fazer uma leitura da geografia que já não é tão natural assim, porque, no fundo, ela é toda construída. E acho que tem um pouco dessa outra discussão que é qual é a nossa natureza, um pouco se contrapondo à ideia do Paulo. mais moderna, digamos, de que o espetáculo é o homem dominando a natureza e os trabalhos do homem de criar um habitat para o homem. Hoje, para a gente, a nossa natureza, na verdade, é isso aqui. É uma natureza construída também. Aqui as torres maiores da várzea. acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.